O que levar em consideração na hora de escolher um fogão de buti, seja ele de 4 ou de 5 bocas? É o material das grelhas e dos queimadores? É a resistência dos botões? É o volume do forno? É melhor com a mesa em vidro ou a mesa em inox? Nesse vídeo você vai entender tudo isso e até o fim do vídeo você vai saber qual fogão de buti escolher pra você. O meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado, gente, e bora falar de fogão de buti. Se você está querendo um bom fogão de 4 bocas com a mesa em inox, o modelo da Electrolux 56EBT é uma boa opção pra você olhar com carinho. Ele tem tudo que um bom fogão precisa ter, o vidro do forno é removível pra poder facilitar a limpeza e deixar o fogão com aparência de mais novo por muito mais tempo. Também é no forno que tem a função grill elétrico pra você assar, dourar e gratinar os alimentos. O forno tem 69 litros de capacidade, 69 litros e meio de capacidade, que pra um fogão de 4 bocas é um volume bem generoso. Conta com duas grelhas, sendo uma fixa e uma deslizante. Tem luz no forno, muito embora, não acompanha a lâmpada, o que é ridículo, mas também não é o fim do mundo você comprar uma lâmpada. Mas que já poderia vir com a lâmpada, isso sim poderia. Fora isso, esse modelo tem ainda a função manter aquecido, ou seja, você vai manter o seu alimento aquecido até a hora de servir. Sabe aquela situação que a comida ficou pronta, mas só que a resinha tá rolando em alta ainda, aí quando de fato todo mundo vai comer, a comida já tá fria, aí toca ligar o forno de novo, enfim, você sabe do que eu tô falando. Com a função manter aquecido, você não vai ter esse problema. Outro ponto que é um diferencial dos fogões da Electrolux é os queimadores, que são selados, e isso, minha amiga, faz uma diferença gritante. Tanto pra manutenção, porque a probabilidade de entupir é menor, como pra limpeza, caiu comida ali e tudo mais, espera esfriar, obviamente, e você já consegue limpar de boa. E falando na limpeza, as grelhas são independentes, que também facilita a limpeza, além de ter uma boa qualidade. Nos queimadores, tem um que é o protagonista, com uma tripla chama bem potente, um outro queimador intermediário e dois menores, semi-rápido. E quanto ao tamanho, aqui você tem que ficar esperta, porque você tem que se atentar às dimensões. Isso vale pra você que já tem a sua bancada pronta, como pra você que tá naquela fase de construção, de imobiliar o apartamento novo e tudo mais. Ele tem 68,6 cm de altura, 59,5 cm de largura e 70,7 cm de profundidade. Essas são as suas dimensões, ok? Agora, se você quer um modelo com mesa de vidro e com preço bem bacana, sem muitas dúvidas, o Daco é a opção pra você. O modelo DE4VUP é o modelo de entrada da marca. E o diferencial da linha Daco é o forno. Inclusive, a Daco já estampa ali na porta do forno pra poder se amostrar. Super forno! Esse forno tem uma capacidade de 82,5 litros de capacidade. São 12 litros a mais que o Eletrolux que eu falei agora há pouco. Inclusive, tem iluminação e já acompanha a lâmpada também. Mas, em contrapartida, o Daco não tem a função nem grill, nem a função de manter aquecido, ok? As grelhas do forno também são em duas, sendo uma fixa e uma deslizante. Na parte de cima, na mesa, o Daco tem três bocas menores e uma boca que o Daco chama de mega chama. Ela não é nem dupla chama, nem tripla chama. É só uma boca maior. As dimensões desse modelo é de 60 cm de largura, 67 cm de altura e 68 cm de profundidade. O fogão da Daco, além desse modelo, tem uma outra versão chamada de Turbo Glass, que é basicamente o mesmo fogão. A diferença é o grill, que aqui sim você já pode assar, dourar e gratinar. E vem com o time digital na mesa. O time tem a função de relógio, que acaba sendo indiferente, mas só que você pode programar. Isso não é um micro-ondas, não vai desligar sozinho o forno. Ele vai dar um alarme, aí você vai e desliga manualmente. Esse modelo Turbo Glass ainda tem as cores vermelha e amarela, além do preto. Você vai pagar mais pelo grill e pelo time digital, uns 800 a 1000 reais em média. Aí você analisa qual é a sua necessidade, show? Se você não gosta da Daco e quer uma outra opção com mesa de vidro, tem um Brastemp. Que esteticamente falando, ele é mais clean, ele é mais elegante, mais bonito até que o Daco. Funcionalmente falando, não tem grande diferença não. O forno é menor que o Daco e menor ainda que o Electrolux. O Brastemp tem 61 litros de volume no forno. Já as grelhas, assim como no Daco, são em ferro fundido. Mas diferente do Daco, o Brastemp tem os queimadores melhores, tanto na qualidade do material, que é mais robusto, como na eficiência. Porque tem uma boca dupla chama, duas bocas intermediárias rápida e uma menor semi rápida. Então, no geral, os queimadores do Brastemp são superiores. Se você quer a versão de cinco bocas com mesa de vidro, aí você vai ficar limitado ao Daco. Porque o modelo da Brastemp com cinco bocas de mesa de vidro já é muito, muito, mas muito caro. Mas você quer cinco bocas e Daco não rolou, não é a sua opção, e você não quer gastar uma fortuna no Brastemp, a outra opção nessa mesma pegada, só que com um preço mais acessível, é o Fischer, o modelo Grand Chef, que tem um grill com a função assar, dourar, tostar, gratinar e aquecer, tem luz no forno e acompanha a lâmpada. Os queimadores, embora da mesma pegada do Daco, aqui já tem a boca principal com a tripla chama, além de um queimador rápido e três semi rápidos. O forno é bem volumoso, com 110 litros de capacidade, o Fischer tem um puxador em alumínio e as laterais em aço pintado na cor prata. E o vidro da porta do forno é duplo, muito bom. Esse fogão tem 72,5 cm de altura, 83 cm de largura e 66,7 cm de profundidade. Uma boa opção para você e um bom custo-benefício. Antes de lhe passar mais opções, todos os modelos que eu estou lhe indicando, aí na descrição do vídeo vai ter os links de todos, tanto as versões de quatro bocas como os de cinco bocas também. Comprando pelos meus links aí na descrição, é uma maneira de você me ajudar com o meu trabalho aqui no canal. Além do seu like, se você estiver gostando do vídeo, aí se você estiver gostando do vídeo, já se inscreve, porque aqui no canal certamente vai ter vídeos que vai lhe ajudar, tanto na sua pesquisa como na sua decisão de compra. Seja agora o fogão de embutir, porque aqui também tem vídeos de geladeira, de lavadora, lave-seca, fogão tradicional de piso, Smart TV e tudo mais. Então, não deixa de se inscrever, beleza? Voltando para a cozinha, outro modelo de cinco bocas que você deveria dar uma atenção é o Electrolux 76EBR. Tem as mesmas premissas que a versão de quatro bocas, ou seja, tem tripla chama, o vidro interno do forno é removível, as duas grelhas, uma fixa e a outra deslizante, a função grill, tem a função bloqueia gás, que bloqueia imediatamente o escape do gás, caso a boca apague por algum motivo, pelo vento, tem um time digital que é legal. Em resumo, é o feijão com arroz muito bem feito. Os queimadores são selados também, que eu volto a falar, é um ponto simples, mas bem eficiente que as outras marcas deveriam ter também e não tem. As dimensões desse modelo de cinco bocas é de 68,6 cm de altura, 79,5 cm de largura, 70,7 cm de profundidade. Se você está disposto a gastar um pouco mais e quer um Electrolux com a mesa de vidro, o modelo 76EXV é a opção para você. E aqui você está pagando pela eficiência e pela estética. Ele tem um grill elétrico, que é mais potente que os outros, a mesa é de vidro, mas toda a estrutura do fogão é em inox e tem todos os benefícios que a Electrolux entrega. O grande diferencial aqui é as grelhas do forno, que as duas são deslizantes, o acendimento é automático, mas sem necessidade de você apertar nenhum botão, é só você pressionar o botão, girar e a boca já acende sem barulho nenhum. Aqui a Electrolux já se tocou e já manda lâmpada junto no forno também. Também um fogão desse, ela não acompanha lâmpada, pelo amor de Deus, né Electrolux? Pelo amor de Deus. A boca principal é tripla chama, as grelhas dos queimadores não são em ferro fundido, como a maioria, são em aço, que é mais resistente, principalmente em uma possível queda quando você for limpar o seu fogão. O forno tem 96 litros e tem um timer bem estiloso. A altura desse fogão é de 70,4 centímetros, a largura é 79,5 centímetros e a profundidade é 70,7 centímetros. Não esquece os links aí na descrição do vídeo, não esquece o seu like se você tiver curtido e não esqueça também de se inscrever. O meu nome é William, gente, e esse é o canal Consumidor Empoderado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui, tamo junto e é só o começo. Espero que tenham gostado.